Música Desconfie a funcionária contratar o balão, sai beneficiário para uma que bit like. Deputada bancada, Sr. Terliu, se a audiência pública, o ministro da administração estatal e o meu foco no Parlamento Nacional sexta-semana, que o PNDES e a autoridade local, a identificar o dia que o Moloque oferece uma que bit like, também desconfie a funcionária do Estado do Balão, beneficia o programa referente, enquanto o povo vulnerável, barraque, sem morrer, e a condição não vai ser digno. O K.L. sai problema para a casa, o ministro. E a dilidade, funcionário contratado, não se retém, o K.L. O K.L. tem uma que bit like. E ligar o distribuição de zinco, o ministro. Sima, controla, vai e calem. Nunemos deputada PLP, Maria Angelina Sarmento, notacatak, implementação uma que bit like, a imparsalidade não é manipulação da lista que a autoridade local será. O K.L. tem uma que bit like. Hoje em dia, a execução de uma que bit like regular, desafio é uma que bit like PLAS, né? Quando é uma que bit like regular, nós temos informação para que a comunidade seja, quando a implementação de uma que bit like regular, né? E aí, a imparcialidade, que se parte, a autoridade local será, ato, submete, a requisito será, não é, irra. Dala, barra, chefe aldeia será, a comunidade será, realiza até encontro, ralo até a decisão com a família, se ser mais vulnerável, ato, retém direito para uma que bit like. Mas, aí, a lista de distribuição, não é, sai, Rússia, posto, ou sucumai, diferente, completamente diferente, Rússia, saída, mas a comunidade será, chefe aldeia, ou a autoridade local será, ralo. E, e, a mocha, nós somos ainda favoritismo para o processo ainda. E, ainda, acontece, tu ir informação para a Mirona, e a Laga, e a Cova Lima. Não, e, então, a gente pode ser uma intervenção para a questão ainda. Também, a gente está, uma que bit like, né? Mas, é, mas, a gente não é bem, mas, a gente não é, mas, a gente, a deputada, vai até ter funcionários contratados, funcionários públicos, se não, a gente não tem acesso falado para uma que bit like. Como é que é possível? Então, pode ser, o controle, para todos os sucos e aldeias, não é, ou não é, isso? Há, tampa a questão, né? Diretora Secretaria do Técnico PNDES, rezeita funcionário público ou contratado Rússia, se beneficiaram para uma que bit like, tanto, e, a gente não tem nada. Então, a gente, se não, a gente não tem nada, e, nós, PNDES, na fato, continua o controle, vai, a gente não tem nada, implementação, que, lá, funcionário público, nós, contratado, e, beneficiaram as atividades, claro, que, a atividade, se, implementa, tem nada, mas, depois, tem nada, não é, que, oportunidade, vai, beneficiar, que, típico, e, típico, que, que, se, típico, e, típico, e, No Ihetinane, se constrói o Macbiet-Lake Hamutu-Krim-Hat e inclui a rehabitação seresuco na construção do Muro Escolang. O Macbiet-Lake nebe-governo-hari composto tipo rua, onde a medida Metro-Hatnur-Singhualu-Quadradu e a Quartu-Tolo, sala-visita no Dapur, onde a custo US$1.00-americano-Riunsanulu-Resin-Hitum. No tipo selo, onde a medida Metro-Hatnur-Singhualu-Quadradu, nebe-governo-hari composto tipo rua, sala-visita no Dapur, onde a custo US$1.00-americano-Riunsanulu-Resin-Liman. Agustin da Costa, Zem dos Santos, Gemen.